Música Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir aí o filme de Kimetsu no Yaiba a terceira temporada Mas antes de mais nada eu peço para vocês deixarem seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa né de você que ainda não é inscrito Galera a minha meta para esse mês de abril é bater 50 mil inscritos, é passar aí dos 50 mil inscritos Para isso eu conto com a ajuda de todos vocês e galera eu vou fazer aqui uma promessa para vocês Quando bater 70 mil inscritos, 70 mil inscritos aqui no canal eu vou fazer uma divulgação de 10 pessoas aqui Que são youtubers, youtubers que eu digo que estão começando agora a fazer conteúdo Independente se você tenha um inscrito, independente se você tenha inscrito nenhum eu vou estar divulgando você Bucky eu quero estar aí concorrendo a isso, como é que eu faço? É simples, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky Que quando eu bater 70 mil inscritos eu vou divulgar essas 10 pessoas aqui no canal Mas para isso você tem que estar inscrito, sininho ativado e acompanhar todos os vídeos Quando eu bater 10 mil eu vou fazer aqui um sorteio para as pessoas que tem um canal serem divulgadas aqui no canal do Bucky Beleza? Falando tudo isso galera eu preciso que vocês entendam também que na descrição tem aí o meu Instagram no canal Arroba canal do Bucky, tudo junto, toda vez que você é um vídeo no canal eu posto no meu Instagram E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Me segue no meus dois Instagram E abaixo o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Temos 5 grupos do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode falar sobre animes, divulgar seu conteúdo também se você é youtuber E também galera fazer amizades Beleza? Falando todas as coisas, bora começar Bom galera, finalmente foi lançado aí o filme de Demo Slayer Galera, antes que eu me esqueça, eu peço até desculpa para vocês Mas a meta de likes para esse vídeo é de 500 likes E outra coisa, eu queria mandar um salve para algumas pessoas que comentaram É no meu vídeo anterior e eu não falei agora os nomes delas Um salve para Telma Correia Para o canal de Jessica Taka Para Amanda Melo Para o Saniel Iuki Para o Lapel Chester E o último aí Klebin Ganchatube Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve é só deixar qualquer comentário E depois deixar a hashtag canal do Bucky Beleza? Então continuando galera Saiu finalmente aí o filme de Kometo no Yaiba A terceira temporada aí no dia 30 de março E detalhe, saiu galera Dublado, dublado Como que é essa questão galera? Eles colocaram os dois últimos episódios aí Do arco do Distrito do Entretenimento E colocou o primeiro episódio do Arco da Vila dos Ferreiros E como foi lançado agora no dia 30 de março No dia 9 de abril Teremos galera Aí a série de Demon Slayer A terceira temporada com o Arco da Vila dos Ferreiros E que muitas pessoas não sabem galera Que possivelmente possa vir logo Dublado esse primeiro episódio Que vai ser lançado no dia 9 de abril Mas muita pessoa pergunta Bucky Como eu posso estar assistindo esse filme De Demon Slayer a terceira temporada? Galera No momento atual que eu estou gravando esse vídeo Tem só um local para assistir Variado em três Como assim Bucky? O local para assistir galera É o cinema E esses três locais Essas variáveis são Cinepolis Os Seis Cinemas E Cinemark Todos esses três cinemas Tem disponível o filme de Demon Slayer A terceira temporada Que é o Arco do Rumo a Vila dos Ferreiros Que foi lançado no dia 30 de março Então se você tem os Seis Cinemas Perto da sua casa O Cinepolis Ou o Cinemark Esses três cinemas Só esses três cinemas Que estão passando o filme de Demon Slayer Um cinema que é bem conhecido também Digamos aqui na Baixada Onde eu moro Baixada Santista em São Paulo É Cine Rocks E o Cine Rocks Ele não está disponível Aí o filme de Demon Slayer Mas aqui na minha cidade Eu tenho o Cinemark Então no Cinemark Está lá disponível O filme de Demon Slayer A terceira temporada E galera O vídeo foi mais para falar sobre isso E trazer essa informação Eu vou fazer bastante vídeo Sobre isso Porque eu tenho mais informações E eu não poderia trazer Outras informações Para esse vídeo Porque teoricamente Não seria muito viável Aí com o conteúdo Mas basicamente é isso Galera Quando eu estou gravando Esse vídeo Aí O que eu tenho para passar Para vocês É sobre isso Que o filme só está nos cinemas Mas tem duas questões Galera Também com isso Dá para vocês assistir Legendado E também dá para vocês Assistirem dublado Nos cinemas Pelo menos Pelo menos No Cinemark Que é o cinema O cinema da minha cidade Pode ser que Os seis cinemas O Cinepolis Esteja só legendados Mas no Cinemark Foi aí que eu Busquei mais informações Por ser o cinema da minha cidade Ele tem aí Dublado Beleza? Então o vídeo de hoje Foi esse galera Espero que vocês tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau